...ficar com o meu marido. Faz dias que eu tento falar com você, Jacó, mas você tá sempre tão ocupado? É claro que ele tá ocupado. A gente pode conversar mais tarde? Não. Tem que ser agora. Pode falar? Eu tô grávida, Jacó. Como? Você? É isso mesmo, eu vou ter um filho seu. Eu vou ter um filho seu.